No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, dezoito de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia internacional do riso. E o dia do profissional de estética. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Estado do Rio de Janeiro vai contingenciar despesas de doze bilhões de reais. Cadastramento de ambulantes do Carnaval de Rua do Rio termina nesta sexta-feira. Brasil planeja o fim do visto para turistas de quatro países. Inscrições para o ProUni vão ser abertas a partir do dia vinte e nove de janeiro. Presidente Donald Trump cancela a viagem de delegação dos Estados Unidos ao Fórum de Davos. França testa novo serviço militar obrigatório. O Fato em Foco. Nesta semana, uma decisão do ministro do Meio Ambiente preocupou as organizações não governamentais. O chefe da pasta, Ricardo Salles, anunciou a suspensão dos contratos com as ONGs por 90 dias. De acordo com o ministro, o objetivo é fazer um levantamento do dinheiro repassado às organizações e às atividades prestadas. A decisão gerou controvérsias. E sobre esse tema, vamos conversar com um advogado especializado em terceiro setor e professor da UFRJ, Paulo Raus, que também atua na Associação Brasileira de Advogados Ambientalistas. Bom dia, Paulo Raus. Tudo bom? Bom dia, Sra. Um prazer enorme recebê-lo aqui no Grande Onove Notícias. Como as ONGs observam essa medida do atual ministro do Meio Ambiente? E de que forma essa decisão pode afetar os trabalhos das ONGs? De verdade e de fato, as ONGs veem isso de maneira muito preocupante, é claro. Mas eu acho que toda a sociedade brasileira vê também de maneira preocupada. Não porque o ministro tenha feito algo inusitado. Na verdade, isso tem sido uma repetição em governos sucessivos, de vertentes sucessivas. Eu acho que existe muito equívoco, muito desconhecimento sobre a sociedade civil, a forma como ela se organiza e até mesmo sobre o Estado, a forma como ele atua. E esse desconhecimento produz, às vezes, umas manifestações que não são muito adequadas. É necessário, eu acho, sentar um pouco mais na cadeira, esfriar a cabeça, dar uma olhada, ver o que tem pela frente, avaliar com clareza e manter aquilo que todo homem tem que manter, toda pessoa pública tem que manter, que é ser suave na forma e firme no conteúdo. Sim. E não o contrário. Entendi. E com essa medida, então, quais setores que trabalham no combate ao desmatamento que serão afetados? Veja, o nosso principal problema é entender exatamente qual é a medida. Ah, perfeito. Claro que quando um administrador novo entra na sala, senta na cadeira e começa a administrar, ele tem obrigação de saber, de se informar, de levantar tudo e de não coadunar com as coisas que ele acha erradas que foram feitas no passado. Sim. Isso é uma obrigação não só do administrador público, mas também do administrador privado. Perfeito. Se a senhora fosse, por exemplo, gerenciar a sua rádio nesse momento, a senhora teria que fazer isso. Isso é louvável, isso é correto, não tem nenhum problema. O problema é paralisar por três meses. Em primeiro lugar, nós temos ações em andamento. Essas ações em andamento não decorrem só de vontades do governo brasileiro, decorrem também de acordos internacionais nos quais nós estamos obrigados e que nós mesmos fizemos acontecer. Nós temos o maior patrimônio de biodiversidade do planeta. Nós temos uma obrigação e nós temos uma riqueza a preservar do Brasil com relação a isso. E essas instituições fazem parte dessa preservação. E quando o ministro paralisa três meses, isso é muito aflitivo. Sim. Mas ele mesmo disse que não paralisou. Ele primeiro disse que ia paralisar, foi dito que ia paralisar, e depois ele disse que seriam só os acordos para o futuro. Honestamente, digo para a senhora que eu fico inseguro. Eu espero que ele avalie, faça sua avaliação rigorosa, claro, sempre. Claro. E que acabe com os excessos, com os erros, que porventura ele descubra. Mas que ele não paralise as coisas que estejam em curso, só porque ele teve uma desconfiança ou um ouvir dizer. É necessário ter serenidade. Exato. Existe algum movimento para impedir este bloqueio? Bem, em primeiro lugar, eu acredito que ele seja absolutamente, não só inconstitucional. Ele é também essencialmente ilegal do ponto de vista da probabilidade administrativa. Vários administradores já tiveram esse ímpeto, e como eu disse, não só com relação às ONGs, com relação a várias empresas. Toda vez que a gente vê um novo governo de nova vertente subindo, fala assim, paralisam-se os contratos, vamos dizer, com a varreção de ruas. Sim. E eu fico, de fato, muito preocupado com isso, porque você não deve fazer isso no primeiro dia de governo. Você deve fazer isso com alguma base, né? Sim, é verdade. E, ainda há pouco, o senhor falou dessa preocupação, na verdade, porque os trabalhos estão em andamento e, claro, óbvio, não convém parar por conta de, digamos, acho que é por aí ou por ali. Como as entidades internacionais também estão observando este movimento? As organizações não governamentais, de fato, eu acho que a gente precisa assumir isso. Eu tenho dito, eu sou presidente também da Federação de Fundações do Estado de Janeiro, vice-presidente da Confederação Brasileira de Fundações. E, assim, a gente costuma brincar, dizer que a gente fica sem um deboche falar de sociedade civil organizada no Brasil, porque não tem nada mais desorganizado do que a sociedade civil brasileira, né? Então, essas organizações não têm, de fato, uma grande representação. Elas estão tentando construir historicamente alguma coisa nesse sentido, mas também é tão ideologizado quanto as atitudes que esse ministro teve. o que não conduz a uma unidade, não conduz a compreensão entre as partes. Então, eu vejo o seguinte, várias organizações estão sentindo isso de maneira muito afetiva, mas a maior parte delas já está até acostumada. E o problema, fundamentalmente, é que ele quebra. Se, de fato, os contratos foram quebrados, duas coisas vão acontecer, além do problema com a população e com o meio ambiente e com as atitudes que elas são com isso. A primeira coisa é que essas organizações, provavelmente, vão ficar, as que estão em contato com o curso, vão ficar em dívidas, porque elas têm obrigações a pagar. Sim. O segundo elemento disso, o que é muito tradicional, e até, se o ministro me permite uma sugestão, ter um pouco mais de calma nessas horas, é porque isso daí também é improbidade administrativa. E resulta na condenação potencial dele pelo tribunal de contas no futuro. É verdade. Ele não pode chegar e desonrar as coisas. Aliás, isso não é um papel bonito para um homem, né? Você tem que honrar. Para ninguém, né? Pois é, afinal de contas, ele tem que entender que o ministro é um cargo, não a pessoa. É como um juiz. Ok. Eu agradeço, Paulo Raus, a sua participação aqui no Grande Jornal, e vamos falar mais vezes sobre diversos assuntos, ok? Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigada. Conversamos com um advogado especializado em terceiro setor e professor da UFRJ, Paulo Raus, que também atua na Associação Brasileira de Advogados Ambientalistas. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Os agentes da Polícia Federal fizeram uma operação para coibir o comércio ilícito de animais silvestres no estado do Rio, nesta quinta-feira. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Paciência, zona oeste do Rio e em Itaguaí, na região metropolitana do estado. Diversos animais foram apreendidos durante a ação, mas ninguém foi preso. De acordo com a polícia, os investigados negociavam a venda pela internet. Os suspeitos emitiam notas fiscais falsas no nome de um criadouro do estado de São Paulo. Eram comercializadas espécies como macaco prego, tucano, arara azul e arara canindé. A Prefeitura do Rio começou a demitir funcionários que fazem parte das equipes das clínicas da família. A previsão é que 1.400 trabalhadores sejam mandados embora. Em menos de um dia, mais de 400 funcionários receberam aviso prévio. Os agentes são responsáveis por fazer as visitas nas casas das famílias dentro das comunidades ou do bairro. Eles observam os pacientes, analisam cada caso e fazem uma triagem de quem vai precisar buscar atendimento nas clínicas e ainda ajudam na marcação de consultas, de exames e entrega de remédios. Os cortes no programa Clínica da Família prometido pela Prefeitura no final do ano passado começaram essa semana em várias unidades. O estado do Rio está preparando um decreto que vai detalhar o contingenciamento de cerca de 12 bilhões de reais do orçamento, afetando todas as secretarias. O secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, informou que por conta do déficit estimado ser superior ao imaginado inicialmente, a lei orçamentária, que previa gastos de R$ 79 bilhões e R$ 100 milhões em 2019, vai ter que ser alterada. O novo decreto está em fase de aprovação pelo governador do Rio, Wilson Witzel. A estimativa atualizada de rombo nas contas públicas tem como base dívidas com fornecedores do Estado que não foram quitadas nos últimos anos. Os vendedores autônomos que quiserem obter autorização para trabalhar nos blocos de rua oficiais devem realizar um cadastro online pelo site carnavalderua2019.com.br até hoje. E para conseguir se cadastrar, o ambulante precisa ser brasileiro, maior de 18 anos, possuir RG, CPF e comprovante de residência no município do Rio de Janeiro no nome do mesmo. Um sorteio eletrônico que vai ser realizado neste sábado vai definir as 10 mil pessoas a serem autorizadas para trabalhar no Carnaval de Rua 2019. Os contemplados vão ser convocados por meio de SMS e e-mail. Depois vai ser necessário comparecer no local e na hora agendada para comprovação documental. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A área na Carioca Carlos Roberto de Oliveira oferece de graça às crianças uma colônia de férias. As atividades ocorrem de terça a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde até o dia 8 de fevereiro, no Parque Municipal Ari Barboso, na Penha Circular. A programação recreativa tem brincadeiras e jogos educativos no projeto Recicloteca toda terça. Às quartas, as crianças podem participar da oficina de plantio e mudas de árvores. Nas quintas, oficinas de circo. E por fim, às sextas-feiras, as crianças participam de uma oficina de improviso e rap. Para outras informações e inscrições, as pessoas podem ligar para o número 3486-7643, depois de uma da tarde. O endereço do Parque de Barboso é a Avenida Brás de Pina, zona norte da cidade. O grupo musical MPB4 se apresenta hoje e sábado no Teatro Rival com um novo show, o Samba Bate Outra Vez. A banda comemora neste ano 54 anos de carreira e celebra com os fãs este show inédito dedicado ao samba. O espetáculo conta ainda com a participação do cantor Paulo César Pinheiro e da Banda do Rio. O ingresso custou R$ 80,00. O show acontece às sete e meia da noite. O endereço é Rua Álvaro Alvin, número 33, no centro da cidade. Está em cartaz no Castelinho do Flamengo a peça Chá Comigo. A montagem conta a história de duas senhoras que se encontram para tomar chá. Elas conversam sobre família, sonhos, desilusões e problemas de saúde enquanto planejam uma apresentação artística. A peça acontece toda segunda e terça-feira, às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 30,00. O Castelinho do Flamengo fica na Praia do Flamengo, número 158, na zona sul da cidade. Agora para os fãs de artes visuais, na Casa Roberto Marinho, está em andamento a exposição Oito Décadas de Abstração Informal. A montagem é uma parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A coletiva reúne quase 80 obras produzidas entre o fim do ano 1940 e 2012, por 38 artistas ligados ao estilo abstrato. São expostos trabalhos de representantes do movimento, como por exemplo, Maria Martins, Iberê Camargo, Maria Bonomi, Leda Catunda, Ernesto Neto e Luís Aquila. A mostra funciona de terça a domingo, do meio-dia, às 6 da tarde, até o dia 9 de junho. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita. O endereço é Rua Cosme Velho, número 1105, na zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com o céu claro, a umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na ilha do Governador, 34 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Governador do Ceará, Camilo Santana, pediu ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o reforço do apoio dado pelo Governo Federal no combate aos ataques que estão acontecendo desde o início do mês no Estado. A ofensiva teria começado em reação à nomeação do secretário de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Buquerque, e as medidas anunciadas como a não separação de presos. Quanto ao prazo da presença da Força Nacional no Estado, o Governador disse que não houve um acerto para a prorrogação. A permanência inicial, definida, foi de 30 dias, cujo encerramento seria no início de fevereiro. De acordo com Camilo Santana, a situação será avaliada até o fim desse período para ver se haverá necessidade de prorrogação. O Governo Federal decidiu prorrogar a operação acolhida que foi criada para receber e redistribuir às outras partes do país os venezuelanos que chegam a Roraima fugindo da crise econômica e política provocada pelo regime de Nicolás Maduro. O anúncio foi feito pelo Governador Antônio Denarion durante a visita de cinco ministros à Boa Vista para conhecer algumas das instalações da iniciativa. E pelo orçamento aprovado no governo Michel Temer, a operação terminaria no dia 31 de março. Esta é a primeira visita de ministros do governo Bolsonaro ao Estado, desde que ele tomou posse, em 1º de janeiro. Ainda na capital federal, o governo Jair Bolsonaro planeja dar isenção completa de vistos, sem exigir reciprocidade. Há um grupo de quatro países considerados estratégicos para o turismo no Brasil. Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Os ministros do turismo, Marcelo Álvaro Antônio e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniram para discutir detalhes da proposta na lista de prioridades para os primeiros 100 dias de governo. Os ministros já conversaram informalmente sobre o tema e, segundo o titular do turismo, houve sinal positivo por parte do chanceler. Em governos anteriores, havia uma resistência na diplomacia à liberação unilateral. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, vão ser abertas no próximo dia 29 e vão se estender até o final do dia 1º de fevereiro. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. O processo seletivo para o ProUni é para o primeiro semestre de 2019 e tem como foco estudantes e ingressos do ensino médio na rede pública ou de escolas particulares, caso tenha sido bolsistas integrais, pessoas com deficiência e professores da rede pública. O candidato também precisa ter uma renda familiar per capita de até três salários mínimos. Para ter o bolso integral do ProUni, o candidato deve ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A nova moda das redes sociais que acontece nesta semana é o desafio dos 10 anos. O desafio com a hashtag 10 Years Challenge, desde que viralizou, famosos e anônimos mostraram como estão depois de 10 anos. De acordo com um artigo publicado pela escritora Kate O'Neill, ela disse que a postagem das duas fotos facilita o trabalho dos sistemas de reconhecimento facial. Segundo Kate, as máquinas seriam capazes de prever até como a pessoa vai envelhecer. Até o momento, o desafio não tem capacidade comprovada nem para treinar o sistema de reconhecimento. Talvez o procedimento deixe uma reflexão importante sobre segurança nas redes. Já a plataforma de streaming de música de Spotify começou a testar uma nova interface direcionada para o usuário que está dirigindo. Chamada de modo veicular, a ferramenta aumenta o tamanho dos botões de comando de reprodução e também os nomes da música e artistas maiores. A empresa fez a melhora do visual para quem controla a reprodução direto do aplicativo enquanto dirige. Por meio do Bluetooth, o recurso permite a ativação do modo veicular automaticamente. Falando agora sobre o Facebook, a rede social deletou centenas de páginas, grupos e contas vinculadas à Rússia. Há alegação de que as páginas e contas faziam parte de duas grandes operações de desinformação feita pelo Facebook no seu mais recente esforço para combater as fake news. As pessoas responsáveis pelas contas apresentavam-se como fontes de notícias independentes e publicavam sobre tópicos como o sentimento anti-OTAN e movimentos de protesta. Já pesquisadores do acesso científico aos lagos subglaciais antárticos encontraram vida na água de um lago na região da Antártida que fica debaixo do gelo sem luz solar e representa um dos ambientes mais extremos do planeta Terra. A primeira análise da água obtida mostra a presença de nada mais nada menos que 10 mil células bacterianas por mililitro. A revelação veio de um professor da Universidade de Montana, nos Estados Unidos. Através dessa situação das bactérias, permite pensar que no local subterrâneo mais profundo também pode existir outras formas de vida mais avançadas. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715% e o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,7559 para a compra, R$ 13,7569 para a venda. Euro no câmbio comercial, R$ 4,2829 para a compra, R$ 4,2859 para a venda. E o valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de dezembro medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08% e a Bovespa opera em alta, de 0,43%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, enviou uma carta à primeira-ministra Theresa May, na qual afirma que propor a saída imediata do Reino Unido da União Europeia, sem acordo, é uma ameaça e pode ter um resultado desastroso. A reação acontece no momento em que o governo negocia com partidos políticos alternativas para o Brexit, rejeitado nesta semana. Segundo Corbyn, esta é uma posição compartilhada por todos os partidos da oposição. Theresa May tem até segunda-feira para apresentar o chamado Plano B, para fixar as regras sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O número de crianças imigrantes separadas dos pais ao tentar entrar nos Estados Unidos pela fronteira com o México pode ser muito superior ao informado pela administração de Donald Trump. É o que mostra o relatório de uma agência do governo e que indica que a diferença pode ser de milhares. O levantamento aponta que as separações já vinham ocorrendo antes de o governo anunciar formalmente a política de tolerância zero em abril do ano passado. A medida determinava que pais e filhos flagrados tentando entrar irregularmente nos Estados Unidos deveriam ser separados, como uma forma de desestimular futuros imigrantes ilegais. Cerca de 3 mil crianças teriam sido separadas dos responsáveis após a adoção da política. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou o cancelamento da viagem da delegação americana para a cidade de Davos, na Suíça, onde será realizado o Fórum Econômico Mundial. O motivo alegado foi a paralisação parcial, que atinge o governo e já está em seu 28º dia. Na quinta passada, o próprio presidente já havia anunciado que não participaria do encontro, em razão da paralisação que deixa 800 mil funcionários federais de licença ou trabalhando sem receber, e que provoca outros transtornos, como fechamentos de parques e atrasos em aeroportos. Antes do anúncio, Trump usou o apagão para negar a líder da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, o uso da aeronave oficial para viajar a Bruxelas, Egito e Afeganistão. Cerca de 3 mil jovens voluntários vão testar a primeira fase do futuro serviço militar francês, a partir de junho, em 13 regiões do país. Ele vai passar a ter uma fase obrigatória para jovens de 16 anos, e essa é uma promessa de campanha do presidente francês Emmanuel Macron. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado francês, Gabriel Atal. Ele explicou que, nesse ano, 200 jovens de 16 anos vão experimentar a primeira fase do serviço militar. Os adolescentes vão poder enviar suas candidaturas a partir de março. A novidade do novo serviço militar francês é que ele vai acontecer em duas fases. A primeira, obrigatória, e vai durar um mês. A segunda vai ser facultativa e terá entre três meses e um ano. No Rio de Janeiro, 11 horas, 49 minutos. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Campeonato Carioca começa nesse final de semana. Contem tudo pra gente. Verdade, Cláudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse início do estadual do Rio. Verdade, o Campeonato Carioca já começa nesse final de semana. Temos duas equipes nessa segunda fase, divididos em dois grupos de seis caras. Eles vão se enfrentar entre si. Os dois melhores de cada grupo vão se enfrentar numa semifinal. Até aquele famoso cruzamento olímpico. Primeiro do grupo B contra o segundo do grupo C. Primeiro do grupo C contra o segundo do grupo B. Quem vencer vai pra final e conquista o primeiro turno do estadual. A bola vai rolar já amanhã, às 4h50 da tarde, pro jogo entre Madureira e Vasco no Conselho do Galvão. Às 7h da noite tem Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. No domingo, quarta e meia da tarde, temos portuguesa e americano. Às 5h, temos Flamengo e Bangu. Às 7h da noite, Cabo Friense e Botafogo. E às 8h da noite, Boa Vista e Resende. Enfim, a bola vai voltar a rolar, hein, Miros? É, correto. Agora vai voltar o estadual com aquela expectativa. Quem será o campeão carioca, né? Porque temos um ano que o Flamengo tá disparado economicamente. E aos demais rivais, né? O Flamengo, assim, conseguiu, né, ajeitar a casa financeiramente. E vai tá mais rico, né, assim, em comparação Fluminense e Botafogo e Vasco. Enquanto o Botafogo luta pelo B, algo que não acontece desde 1990. E Vasco e o Fluminense também correndo pelo título. Aliás, você falou do Flamengo, eu vi um estudo de ontem pra hoje, que aponta que a diferença do Flamengo pros seus rivais no estadual é superior até mesmo do Paris Saint-Germain contra as equipes do campeonato francês. Pra gente ter a ideia do quanto que o Flamengo investiu pra essa temporada. Diante de tudo isso, com o Flamengo tendo a possibilidade de disputar Libertadores, Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e bem, carioca é obrigação pro Flamengo? Sim, é obrigação. Só pegar 2018, o Flamengo foi eliminado na semifinal, tava invicto no campeonato, perdeu um jogo apenas, foi pro Botafogo na semifinal e foi eliminado do campeonato. A diretoria achou aquilo um absurdo e demitiu o técnico, mudou toda a comissão técnica. Então, realmente é uma obrigação pro Flamengo e vai ser tipo um termômetro pra ver como é que vai ser a temporada do Flamengo. Verdade, verdade. Aliás, o time do Flamengo segue se preparando pro jogo contra o Bangu, mas vamos abordar primeiramente os clubes que vão jogar no sábado, vamos falar do Vasco da Gama, que como eu já citei, joga com a Madureira. O técnico Alberto Valetim vai poder contar com todos os jogadores que vieram já dessa janela de transferências, o Cássio, esse Cláudio Vink, Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Felipe Bastos, Ian Sassi, Bruno César e Ribamar, todos eles já estão regularizados, com os nomes lá constando no boletim informativo diário. E o Vasco vai ter pela frente o Madureira, que geralmente vem com a equipe bem arrumada, né, com os estaduais. Eu tô curioso pra ver como vai ser o Madureira, porque ano passado ele foi muito mal e se salvou na última rodada do rebaixamento e ganhou apenas um jogo no Campeonato Carioca todo, que foi essa vitória na última rodada do Estadual na Taça Rio de 2018. Conseguiu essa vitória e se salvou do rebaixamento. Então, tô curioso pra ver se o Madureira vai vir forte ou vai ficar naquela parte mediana ou lutando por rebaixamento. Pois é, a gente também tem uma expectativa do Volta Redonda, que vai ser o adversário do Fluminense, que já conseguiu chegar numa semifinal de Carioca, uma grande final do Estadual justamente contra o próprio Fluminense. Sim, foi final os dois. E agora o time vai provavelmente aproveitar a geração que tá indo muito bem na Copinha. E o Fluminense que tem a obrigação de vencer e pode representar-se muito bem, porque apesar de todas as dificuldades, o Fluminense se reforçou muito bem. Trouxe jogadores como o Bruno Silva, que já se destacou aqui no futebol do Rio de Janeiro. Tem outras promessas que podem reencontrar-se no futebol, que é o caso do Caio Henrique, que chegou com uma grande revelação do Santos. O Fluminense também pode aprontar nesse estadual. É, eu quero ver como é que vai ser a adaptação dos jogadores do Fluminense, principalmente os que estão vindo da base de Xerém, com o técnico Fernando Diniz, né? Porque ele tem um jeito de jogar diferente dos outros, né? Prioriza a posse de bola. E quero ver como é que ele tá adaptando esses meninos mais jovens, né? Do elenco do Fluminense, que é um elenco curto, né? Isso que é o preocupante. Verdade. E falando do Bangu, o Bangu que também promete dar trabalho, como fez também em outras edições do Campeonato Estadual. Outros... Eu estava buscando aqui os nomes de alguns atletas que se destacaram, principalmente na última década, que estão agora no futebol do Rio de Janeiro. Podemos destacar aqui no time do Bangu, sabe quem? Felipe Adão, filho do Claudio Adão. Já jogou no Botafogo, jogou em outras equipes. Segue agora na equipe do Bangu, pelo menos até o Campeonato Estadual. Tem o Tchô, que era a promessa do Atlético Mineiro. Então, o Bangu tá com um time... Com alguns nomes conhecidos. Vamos ver se essas contratações, né? Podemos dizer assim, possam trazer resultados significativos para a equipe da Zona Oeste. Sim, o Bangu tá com um planejamento a longo prazo de tentar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Voltar um torneio nacional, algo que não acontece há muito tempo com o time da Zona Oeste, e tentar escalar. Pegar a Série D, depois tentar uma Série C. Mas aí, para conseguir a vaga na Série D, tem que ir bem no estadual, porque é dali que consegue a vaga, né? Para jogar o torneio nacional. Verdade. E vamos falar da Cabo Friense, que é o adversário do Botafogo. Estou buscando aqui uns nomes que estão nas equipes de baixa expressão do nosso futebol. Outros destaques aqui é o Leandro Eusébio, que já foi campeão pelo Fluminense, o Leandro Bochecha e o Claudio Pitbull, que já se destacou no Grêmio, no próprio Fluminense. Essas são coisas particulares do nosso futebol que vão estar também na equipe de Cabo Frio, que continuou na elite do futebol carioca e promete dar um trabalho também, né? Espera dar um trabalho. É, a Cabo Friense é forte quando tem o seu estádio, né? Pode jogar com ele contra os times grandes, né? O Correão. Ali ele geralmente botava dificuldade no Fluminense, no Botafogo, no Flamengo, no Vasco. Se ficar jogando com os grandes em Macaé, eu acho que vai complicar um pouquinho para eles. Verdade. Então é isso, gente. Só para explicar como funciona o campeonato carioca, deixa eu acessar aqui a tabela, porque provavelmente é um campeonato muito confuso se a gente não for observar, porque a Taça Guanabara ganha, os clubes se enfrentam entre si, né? Cada um no seu grupo. Na Taça Rio, que é o segundo turno, o time do Grupo B, os times do Grupo B vão enfrentar os times do Grupo C e o mesmo esquema. Os dois melhores passam para as semifinais e quem ganhar o segundo turno já garante uma vantagem na semifinal. O que é que acontece? Se alguma equipe ganhar a Taça Guanabara e a Taça Rio, já é finalista. Aí vão ser disputadas aquelas equipes ali que estão entre as melhores campanhas, somando os jogos da Taça Guanabara e da Taça Rio. Conseguiu compreender? Seria um play-off, né? Entre os quatro melhores, sem ser o time que já é finalista para tentar pegar uma vaga com um finalista. É um regulamento meio louco, né? Era melhor manter o que era antigamente. O campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio se pronta numa final. Tentamos até consertar as injustiças por exemplo, no ano passado. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o Fluminense campeão da Taça Rio e a final foi entre Vasco e Botafogo. E em 2017, o campeão da Taça Guanabara foi o Fluminense e o Vasco da Taça Rio e o Flamengo foi o campeão. Então, os últimos dois campeões cariocas não ganharam nenhum turno. Verdade, a nossa federação adora ajudar aqueles que amam o futebol, aqueles que gostam de apreciar esse esporte maravilhoso. Para você ter ideia, isso é tão incomum aqui no nosso estado que em 1990, Botafogo não ganhou nenhum dos turnos e foi campeão carioca sobre o Vasco. Repetiu o feito em 2018 também sobre o Vasco e o Flamengo em 2017. Então, apenas três vezes que um campeão carioca saiu de um campeão que não levou nenhum turno, né? Então, é um pouco diferente. É isso, gente. Então, apesar de todas essas confusões, a bola volta a rolar e a gente espera chegar aqui em abril sãos e salvos para anunciar o vencedor do Carioca e começar bem a temporada de 19. Por hoje é só, Biro? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui e amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. O estado do Rio de Janeiro vai contingenciar despesas de 12 bilhões de reais. Cadastramento de ambulantes do Carnaval de Rua do Rio termina nesta sexta-feira. Brasil planeja o fim do visto para turistas de quatro países. Inscrições para o ProUni vão ser abertas a partir do dia 29 de janeiro. Presidente Donald Trump cancela a viagem de delegação dos Estados Unidos ao Fórum de Davos. França testa novo serviço militar obrigatório. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Juliana Gonçalves. Cíntia Moreira. Rafael Costa. Marquesã Araújo. Timiros Marçalves. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. na quansação. Boa pra Rádio.